Você que se liga na Globo, viva a Comembol Libertadores! Tá chegando a hora, começa a fase de quartas de final. Futebol brasileiro segue representado, já venceu ontem com o Internacional, tem o Fluminense amanhã. E hoje é a vez do Palmeiras enfrentar o Deportivo Pereira, nesse estádio que você estava acompanhando. O estádio é ótimo, 35 mil lugares, o gramado é muito bom, atmosfera, 22 graus, tudo favorável. Eu estou aqui com a Ana Thaís Matos e com o Ricardinho, mas o Abel prefere escalar um time talvez um pouco mais seguro com os dois laterais, o Mike jogando de ponta. Boa noite, bem-vindo Ana Thaís! Tudo bem Luiz, boa noite para você, Ricardinho, o pessoal que está em casa. Luiz, olhando um pouquinho o jogo do Deportivo, percebi que eles têm um pouco mais de dificuldade de marcar pelos lados. Deram muito espaço contra o Boca e contra o Del Valle. Dupla de ataque, vai autorizar o início do jogo, apita a faca, põe a cabeça do Mike e o goleiro está nela. Bola voltou na esquerda com o Dudu, Dudu protege, faz o giro, o goleiro está fora do gol. Cruzamento, corta a defesa do Pereira que sai jogando. O Quintana, acho que... Rocha na parada, Rodrigues ganha, tocou mais atrás no fore, ele tentou levar para a tentativa com o pé esquerdo, mas acabou bloqueado, a bola vai saindo, o impecadores, que toque de calca, agora para o Dudu. Que drible sensacional, o Veiga está atrás pedindo cruzamento. Os ídolos de sempre da Sociedade Esportiva Palmeiras, e agora Vasquez falta no Rony. O Rony está especialista nessa roubadinha de bola. Ele foi evoluindo ao longo da vida, ele vai, espera, o pé dele está fora e ele marca o pênalti, ele nem vai olhar. É pênalti para o Palmeiras, é Rafael Veiga com fé no pé. É gol do Palmeiras! Fez os dois, muita gente esperava até que ele fosse titular hoje. Nossa, que maravilha! Isso é um drible invertido. Bola para o Rony, dominou, limpou. Linda a bola, agora o Marcos Rocha! Impedimento marcado no campo. Se der aí que o Mandeirinha marcou no campo do jogo. Marcos Rocha! Gol! No jogo, Ricardinho! Sobra mesmo, vai lá, Luiz. Ah, voa, mais uma roubada, Mike, rolou, Veiga, para o Dudu, ajeitou, devolveu, Mike, gol do Palmeiras! E também o Veiga, tocou para o Veiga, pintou o quarto, pintou o quarto, Veiga, para fora, Veiga! O Rony estava livre agora, Rafael. O Dudu, que está recebendo aí, já girou, pé direito, espalma, Quintana! Onde, nesse momento, autoriza o Facundo Telo. Bola rolando, estava no lado esquerdo, camisa número 11, o Boca Negra. Tocou na frente, a chance do primeiro, Everton! O Rodrigues soltou a pancada de canhota na primeira chance real de gol! A falta é muito distante, venceu o Everton, daí é uma parada duríssima! O Everton! Bota para escanteio no chute do Ramírez. Murilo, que passe para o Rony, olha a chance do quarto, gol do Palmeiras!